Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente testar uma paleta que gerou um burburinho por aí e não foi tão falado assim quanto eu acredito que ela merecia, tá? Enfim, vou mostrar ela pra vocês, eu estou falando da paleta da Nars, que é a Ignited, tá? É essa lindona aqui. Por que eu quis comprar ela? Primeiro, eu não tenho nada da Nars, nenhuma sombra da Nars, eu tenho agora ela e o blush, que vocês já devem ter visto o vídeo aí no canal, mas eu não tenho mais nada da marca e eu queria conhecer. Mais nada da marca, nada, eu tenho o corretivo só. Mas enfim, eu queria conhecer um pouco mais sobre a marca, queria conhecer as sombras. E essa paleta é uma paleta de edição limitada, e eu ouvi muita gente falando dela, e tipo, falando bem, que é pigmentada e não sei o quê, e aí junto o fato de eu nunca ter testado nada da marca, eu resolvi comprar pra gente ver qual é que é, tá? Ah, então, ó, ela vem naquela caixinha linda, maravilhosa, que por sinal é igual a embalagem dela, tá? Ó, a embalagem dela é um, é meio que um acrílico, não sei se é um acrílico ou se é um plástico, eu acho que é um acrílico mesmo, muito bem acabado, tá? Com o logo da marca, que ele não é, como eu vou dizer, ele não é sobressaliante, mas você passando a mão, você sente o escrito Nars, e tem essas cores lindas, maravilhosas, de fundo, esse roxo, esse rosa, esse vermelho, enfim, maravilhosa. Aí, quando você abre, só piora, ela só fica mais linda. Quando você abre, ela é assim, essas são as cores dela. Exatamente por ela ser assim que eu não pude não comprar, entende? Então, assim, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer três maquiagens com ela, porque eu acho que ela vale muito essa atenção, eu fiquei muito, muito apaixonada, e a gente vai começar fazendo hoje. Eu vou tentar hoje usar a maior parte de cores, por quê? Porque se você tá interessado em comprar a paleta e quer saber, tem alguma coisa no meu olho, e quer saber como que essa paleta se desempenha, né? Eu vou tentar mostrar pra vocês o melhor que eu conseguir, o máximo que eu puder. Então, bora lá, chega de falar, falei aqui dois minutos falando, igual a graia, e vamos lá então, deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu não tinha pensado nisso ainda, porque ela chegou, eu não dedei nem nada, eu só abri e olhei, porque tem que contemplar essa maravilhosidade. Mas não tinha pensado o que eu ia fazer. Eu acho que eu vou mesmo fazer da maneira mais simples. Eu poderia fazer o quê? Eu poderia fazer um côncavo com essas duas cores aqui, começar com essa, fazer essas duas, depois ir acrescentando as cores com brilho. Mas não é isso que eu quero fazer. Então, eu vou fazer o que eu quero, não é mesmo? Porque não tem graça se a gente não faz o que a gente quer nessa vida. Vou começar então, acho que a gente vai usar basicamente um pincel só, tá? Tá? Estou pegando o chanfro côncavo da Lou Ferraz, este aqui é o 9, tá? Ele é cortadinho assim, meu tá meio descabelado, mas é porque tinha outros pincéis em cima do pobrezinho. Até vou tentar descabelar, tá? Deixar ali menos descabelado, olha, coitado. Enfim, ele é cortadinho assim, e eu gosto muito porque ele pigmenta bem a cor, e você já consegue meio que aplicar esfumando. A minha ideia, e vou ser bem louca, tá? A minha ideia é aplicar todas as cores. Todas, deixa eu ver se eu vou conseguir. Acho que sim. Não sei se todas, mas tentar aplicar a maior parte das cores cintilantes, porque eu quero ver como elas ficam nos olhos, né? Então, eu vou fazer meio que um degradê com elas, e vamos ver quantas eu consigo colocar, né? Porque a pessoa quer pôr tudo. Então, ó, chanfro côncavo, vou começar pegando essa cor escura aqui, tá? As cores não têm nome, então, ó, é essa cor que mais parece um bordô aqui, tá? Vou pegar com esse pincel mesmo, vamos ver como que vai ser. Tô pegando essa cor com esse pincel, e vou pigmentar ela bem no meu canto externo. Mas tem que ser bem, porque como eu vou colocar muitas outras cores, se eu não deixar ela bem concentrada só no canto externo, vai dar um ruim. Então, ó, olha, menina que pigmentada que ela é. Olha, por eu ter colocado ela com o chanfro, que é um pincel, tipo, bem gordinho, eu achei que veio muito bem tanto a cor quanto o brilho, tá? Porque o que acontece, opa, porque o que acontece? Quando você coloca sombras com glitter, ou, tipo, com alguma cintilância, com glitter, na verdade, com pincéis mais gordinhos, a tendência é que eles puxem a cor de fundo da sombra e não deixem aparecer tanto brilho, tá? Não aconteceu isso com essa sombra. Não tô tão preocupada com acabamentos, porque viram outras sombras, e a gente vai meio que arrumando conforme a gente for passando, tá? Então, ó, ela pigmentou muito, muito bem, lindamente. Ela ficou muito, muito escura, tá? E eu gostei muitíssimo dessa cor, tá? Muito bem. Deixa eu ver se os dois lados ficaram meio iguais, bora. Então, vou limpar o pincel aqui na minha mão, e aí a gente vai vir pra segunda cor mais, na minha opinião, claro, segunda cor mais escura dessa paleta, que é esse vermelho aqui, tá? Que é um cobre, é um vermelho meio cobre, o mesmo pincel, como eu disse. Tô pegando a cor aqui, não tô umedecendo, minha pálpebra estava só com a base, tá? Que eu também usei a base como corretivo. Enfim, olha que cor linda. Mas eu acho que essa cor tem que ser com outro pincel, eu acho. Mas enfim, por enquanto eu vou manter com esse aqui, vamos ver qual é que é. Vou pegar mais dela, ó. Lindíssima. Esse vermelhinho é mara. Eu quis colocar ele junto aqui com essa cor mais escura, porque aí as próprias cores já vão me trazendo degradê, entendeu? Eu não vou precisar ficar 30 anos me preocupando com transição e blá blá blá, tá? É só pra facilitar a minha vida mesmo, ó. Um lado sempre fica diferente, todos vocês já sabem, não é novidade, né? Aí eu vou limpar aqui o pincel, e aí eu vou vim, deixa eu ver. Gente, é muita cor linda, eu nem sei o que eu faço. Eu vou vim com essa cor aqui, ó. Maravilhosa, que eu acho que... Ou é de cima. E agora? Acho que é essa de baixo mesmo. Eu vou vim com essa cor aqui, ó. É que essa daqui é um rosa, mas ele tem um fundo meio marrom. Ó, eu vou vim com essa outra cor aqui, no mesmo pincel. Tô tirando, tô limpando ele aqui na minha mão, tá? Vou vim com essa outra cor que tá do lado, entre as duas, na verdade. Tirar o excesso. E vou meio que botar ela aqui. É, não. Ela não vem tão pigmentada, não. Vou só fazer igual do outro lado, mas ela é mais brilho do que cor. Ó. Bem mais brilho do que cor. Talvez com outro pincel. Vamos tentar? Deixa eu pegar um pincel mais denso. Deixa eu ver qual pincel aqui. Acho que você. Ou você. Não, você. Vou pegar o pincelzinho de número 8 do kit da Lu, tá? E vou vim com ela sem umedecer ainda, porque eu quero ver se a gente enxerga essa cor de fundo dela. Ah, ele apareceu mais. É que, na verdade, ela não tem cor de fundo. É brilho. O glitter dela é esse tom de marronzinho aí que eu falei. Ela lembra muito, ó, muito a Solstice. Solstice, Solstice da Urban Decay. Lembra bastante. Incrível essa sombra. Amei. Tá. Vou voltar com o chanfro. Concavo. Vou pegar essa cor aqui de cima, ó. Que é esse rosinha assim. E vou colocar meio que em cima dessa cor, porque eu achei que ela ficou muito transparente. Eu não quero esse efeito transparente na pálpebra. Não é essa a ideia, hein. Então, vou meio que pôr por cima dela mesmo. Hum. Não achei que veio muitas grandes cores, Dom. Esperava mais essa cor. Olha. Muito mais, devo dizer. Olha. Vamos pegar com outro pincel pra ver qual que é. Ó, não sei se vocês estão vendo, mas não adiciono cor nenhuma. Mesmo assim. Tô pegando com o pincel 8 da Lu. Ó, agora sim, ó. Essa sombra precisa de ser com o pincel mais denso pra vir mais. Ela lembra um pouco também o iluminador que eu tô da MAC. Que também vai ter resenha, resenha. O vídeo de primeiras impressões dele. Cai bastante, tá? Eu achei que as sombras esfarelam bastante. Acho que eu vou continuar com esse pincel ao invés de continuar. Derrubei meu pincel. Pera. Ah, Jesus. Desastrada. Peguei. Pronto. Vou agora com o 8 mesmo. Desculpa, gente. Essa é a confusão. Com o 8 mesmo eu vou vir, deixa eu ver com qual cor. Eu vou vir com essa cor aqui, ó. Esse rosinha. Bem assim, quase na entrada do meu olho. Tá? Vai ser uma das últimas cores que a gente vai usar. Ó. Bem aqui. Nossa, que brilho babadeiro. Gente, linda essa cor. Mas assim, elas são muito mais brilho do que cor. Pelo menos é a impressão que eu tô tendo até o momento. Eu não achei que elas têm muito fundo de cor, sabe? Não sei se eu gostei muito dessa parte. Devo dizer. Gosto do brilho, claro. Vocês sabem disso. Mas eu acho que a cor também é importante, né? Vou... Agora, eu vou iluminar. Deixa eu ver se eu vou iluminar já. Não, acho que eu vou pôr mais uma cor. Vou pegar esse rosinha aqui, ó. Pera. Este rosinha aqui. Tá vendo? Eu vou pôr no meu canto interno, meio que misturado. Nessa sombra que a gente colocou. Ó. Hum. Assim. Não sei, não. E, por fim, eu vou vim com essa sombra... Será que eu vim? Acho que eu vim com essa daqui, ó. Vou vim com essa aqui, com o dedo mesmo. Não, com o dedo mesmo nada. Pera, eu vou pegar o pincel da Lua de detalhes. O menorzinho, esse aqui. Que é o... Doze, tá? E vou vim com essa cor que eu mostrei. Essa cor aqui pra vocês, que é meio que um douradinho, meio rosa. É um... Um ouro rosa, uma coisa assim. Linda, 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 tá? Maravilhosa. Vou colocar ela bem no meu canto interno e vou trazê-la aqui em cima. Bem aqui. Vou limpar essa balbúrdia toda que eu fiz aí. E vamos conversar um pouco sobre a paleta. É que, claro, eu vou testar muito mais e tal. Ó. Enfim. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou agora, pra gente conhecer um pouco das outras sombras, eu vou fazer essa parte de baixo. Só que não tá pronto isso, né? Então, pera. Deixa eu pegar o xanfroconcavo de novo. Vou limpar ele aqui. E vou só meio que juntar essas cores aqui, ó. Sabe? Só pra dar um acabamento exo aqui. Ó. Tá. Agora eu vou pegar o meu pincelzinho pequenininho da Lu e vou usar as cores mate embaixo, porque, né, a gente precisa ver qual é a das cores mate. Então, eu vou começar pelo tom mais escuro, que é este do centro. Não parece, mas é. Na verdade, ele não é nem que ele é mais escuro, ele é mais cinza. Vou colocar ele aqui, meio que pra acompanhar a cor que a gente pôs ali. E aí, eu vou vir pro tom mais avermelhadinho, esse marronzinho, ó, bem pigmentado. Já adianto, como vocês devem estar vendo aí. Tá. E aí, eu acho que eu vou trazer ele até aqui dentro. Não, eu vou pegar um brilhinho, vamos pegar um brilhinho, deixa eu ver qual é o brilhinho. Vou pegar esse vermelho aqui. E eu vou colocar aqui dentro. Eu achei ele bem na pegada desse marrom aqui. Esse cobre, né, que é lindo, maravilhoso. Vou vir com aquela cor que a gente iluminou e vou pôr ela um pouquinho mais aqui dentro. Tá vendo? Meio que misturado nessa vermelha pra dar, pra abrir um pouco o olhar, certo? E é o seguinte, eu não sei se vocês estão vendo aí, quer dizer, eu não sei se vocês estão vendo aí, que tipo assim, elas, essas sombras, eu acho que elas são mais sombras de cobertura. Porque, ó, se vocês prestarem bem atenção, elas meio que sumiram dos meus olhos e eu não fiz nada, tá? Então, o que que eu resolvi fazer pra não ficar tão triste essa maquiagem? Eu vou reaplicar todas as cores com os dedos. Vou fazer de um olho só com vocês, pra vocês verem. E depois eu vou fazer o outro e aí a gente volta pra finalizar o vídeo, tá? Então, vou fazer rapidão aqui, com o dedo mesmo, dando batidinhas, pra não, eu não quero que ela fique marcada. Eu só quero que elas fiquem, que elas apareçam mais, vamos dizer assim, já tô falando os dois olhos, né? Falei que ia fazer um de cada, mas enfim, porque é mais fácil, na verdade. Aqui. Olha, no fim das contas, vou dizer que essas sombras ficaram mais bonitas aplicando com o dedo. É comum, às vezes, de acontecer, tá? Sombras mais... Como eu vou dizer, sombras de brilho, assim, é normal que aconteça isso, às vezes. Delas ficarem mais bonitas com os dedos, tá? Mas eu realmente acho que elas são sombras de top coat, assim, sabe? Tipo assim, se eu tivesse feito uma make bapho com esses tons, com esses tomates, e viesse com elas por cima, ia ficar mais bonito, entendeu? É bem isso mesmo. Ó. Nos dedos elas vêm mais, claro. Como eu falei, sombras, em geral, cintilantes tendem a fazer isso. E, enfim... Olha como vem mais com o dedo. É impressionante a diferença. Pera aí. Agora eu vou pegar... Qual que eu peguei antes? Já até tô perdida de tanta cor que eu passei aqui. Acho que foi essa. Acho que foi. E vou reaplicar a mais clarinha no cantinho interno. Enfim. Bom, vou terminar minha make aqui, e eu já volto pra gente conversar um pouquinho mais sobre essa paleta, tá bom? Já vem. Muito bem, de volta agora. Com a make finalizada, vai ter vídeo de primeiras impressões, tanto da máscara de cílios quanto do batom. Então, não vou falar sobre eles, tá? Então, vamos falar do que interessa, não é mesmo? Vamos falar das sombras. Tá, vamos lá. Eu gostei muito, muito do brilho delas, tá? Eu vejo aqui. É um brilho bastante intenso, ele é um brilho bem, 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 bem bonito mesmo. Deixa realmente o olho com um diferencial, tá? Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada, no sentido de que eu não vi tanto fundo de cor. Na prática, nos olhos, eu ainda vejo a minha pele. Então, assim, eu não gosto, não gostei tanto disso. Vou fazer, aqui na minha mãozinha, um swatch pra vocês de todas as cores, tá? E pra mostrar mesmo pra vocês como são as cores e tudo mais, pra vocês verem melhor na prática isso, tá? Então, eu vou fazer aqui. A textura delas é bem macia, tá? Eu achei que é... tem uma textura diferenciada, assim, eu gostei bastante. Aqui na minha mão, talvez, apareça mais fundo de cor do que de fato tem, tá? Pelo menos assim, de que eu apliquei. Talvez também, se eu tivesse usado uma cor só, talvez eu tivesse visto mais fundo de cor. Pode ser, não é mesmo? Pode ser. Vou fazer... não vou fazer pela ordem que tá na paleta, tá? Eu vou fazer pela... é... pela intensidade de cor. Vou começar pelas com menos cor e depois eu vou indo pra com... pras com mais cor, sabe? Porque senão, não vai dar certo isso. Primeiro, até porque eu vou fazer com os dedos, né? Então, os swatches, então, não vai dar muito certo. E como elas não tem nobe também, acho que não faz, assim, grandes diferenças. Vou fazer os swatches aqui, daí eu volto pra mostrar pra vocês. Acho que é mais fácil pra gente não ficar perdendo tempo aqui no swatch. Pera aí que eu já vi. Muito bem, muito bem, swatches feitos, ó. Não tá dando pra ver muito bem, né? Eu queria que vocês consigam, assim, ver melhor o brilho dela, tá? É... o que eu gostei nessa paleta. Ela tem várias texturas de sombra, tá? Ela tem uma textura bem glitter, que são essas aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês. Essa, essa... pera. Essa aqui até um brilho molhado. Essa, essa, tá? E essa daqui, ela tem realmente uma textura muito, muito de glitter, tá? Aí, depois, ela tem as cintilantes, que são essa... E são essas aqui, essas duas, tá? E depois... e essa daqui também é cintilante. E depois, ela tem as acetinadas, tá? Que são essas aqui. E depois, ela tem as mates. É o que eu gostei. O toque é muito aveludado, a pigmentação vem muito mais fácil aqui na mão, ó. Tanto que você consegue... É... Você consegue ver o fundo das cores mais claramente aqui do que nos olhos, tá? É... Não sei se foi o pincel que eu usei, não sei se foi a ferramenta e tal, mas eu não senti toda essa pigmentação. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou escolher algumas... É... Três cores dessa paleta, mais três cores, e vou fazer três maquiagens só com essas cores pra gente ver bem se vai aparecer melhor esse fundo aqui na make, tá? Lembrando que eu fiz esses swatches sem as sombras estarem umedecidas, tá? Então, assim, esperava mais? Sim, esperava que ela pigmentasse bem nos meus olhos, com os fundos de cor e tudo mais, e esperava também que ela caísse menos nessa região. Eu achei que ela caiu menos, deixou tudo aqui brilhando, e mesmo meu varrêndulo, ela não saiu. Mas aí também pode ter sido porque eu não fiz baking, né? Eu só vim com pó compacto normal, vim até com o da Bruna e passei e tal. Então, essa região tá bem selada, mas ficou levemente brilhandinho por aqui, tá? Mas, enfim, eu gostei muito da paleta, achei que ela tem uma proposta bem diferente, as cores são bem bonitas, os brilhos são maravilhosos. Fica, de fato, com o efeito molhado, ó, como vocês estão podendo ver aí. Vou até aproximar mais pra vocês verem, ó. Então, assim, fiquei decepcionada? Talvez, vamos dizer assim. Talvez eu esperasse muito mais dela, até pelas cores que eu vi aqui. Eu achei que essas cores iriam ficar direto nos meus olhos e aí, né, nos meus olhos ia ficar muito mais bonito. Mas, enfim, não ficou, mas tudo bem. Eu vou testar mais essa paleta e a gente vai descobrir outras maneiras de usar. Vou usar ela mais vezes com vocês em vídeo também, porque eu acho que a minha paleta aqui merece essa atenção. É uma marca que merece essa atenção. Eu tenho gostado bastante dos produtos da Nars. E é isso! Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Me segue lá no Insta, eu sou de Makeup com dois As por lá também, tá bom? E é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau! Espero que vocês tenham se inspirado nessa minha make de pseudo-inverno, porque ela não está tão invernal assim, mas, enfim. Tá delicada, tá bonita, tá feminina. Eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado também. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!